Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz Carlos Pereira, João Dalmo da Silveira, Luiz Carlos Pereira, seu Fortaleza, hein Luiz Carlos Pereira, você e o Vanginaldo Dias aí, torcedores do Fortaleza e o Jairo Guedes também tem uma camisa do Fortaleza, olha o Fortaleza aprontou pra cima do Santos, aliás os dois times do Ceará foram determinantes na mudança da tabela nesse final de semana, o Fortaleza que aposta se está perdendo pelo placar de 3x0 pro Santos no primeiro tempo, no intervalo foi lá e conseguiu chegar ao empate, né, e o Ceará que recebeu o Flamengo e tomou uma piava de 3x0, aliás 3 golaços e isso meu amigo, quem tá sorrindo, quem tá com sorrisos de canto a canto da boca agora é o meu amigo Newton Serrão, todos os flamenguistas, o Alcivan, Lucivaldo Souza, todos os flamenguistas aí de Porto Velho e do Brasil, porque olha, tão fazendo uma festa danada, o Flamengo chega aos 33 pontos, iguala o número de pontos com o Santos, mas ele tem um saldo de gols melhor que o do Santos, portanto o Flamengo é o líder, se o campeonato terminasse hoje o Flamengo seria campeão brasileiro, aí portanto, só, desculpa, acabei até engasgando aqui, né, o Palmeiras tem um jogo a menos, né, o Palmeiras não joga nessa terça-feira, seria ele jogar contra o Fluminense, esse jogo seria em São Paulo, porque o Palmeiras joga pela Libertadores da América contra o Grêmio, jogo da volta contra o Grêmio, então, ainda não pode dizer isso, né, o campeonato nem terminou o primeiro turno, ainda tem o primeiro turno, faltam ainda três rodadas pra terminar o primeiro turno, mas o Flamengo assume a ponta, assume a ponta e o Santos declinou. O Vascão, o Vascão venceu o São Paulo, o Vascão no Profechou Luxemburgo, o projeto que eu preparei pro Vasco, é pra levantar o Vasco, o Vasco cai na parte de cima da tabela, e é isso, olha o Vascão na parte de cima da tabela, 2x0 no São Paulo, torcida, a embaixada da São Paulina, de Rondônia, vai, ah, mas foi expulso, não era pra ter sido expulso, o Raniel, bom, vamos falar de critérios e vamos falar de atitudes, o jogador foi imprudente, não precisa levantar o pé numa altura daquela, isso é um ponto, agora, desculpa de novo, o Daronco, ele expulsou o jogador do Santos com minuto de jogo contra o Cruzeiro na semana passada, ou seja, ele é um árbitro que quando ele vai olhar o vídeo ali, fatalmente ele muda a opinião dele, então, meus amigos, o VAR vai errar, vai acertar, ora ele vai favorecer o seu time, ora ele vai prejudicar, aí depende do ponto de vista, isso vai acontecer com todo mundo, São Paulo não foi beneficiado esses dias, São Paulo não teve um pênalti contra o Ceará na semana passada, foi vergonhoso, o árbitro nem quis olhar, tão vergonhoso que foi, e não foi dado, então, ou seja, quem com o VAR vence, com o VAR também perde, meu amigo, essa é a lei, mas, como eu digo pra você que isso aí não impactou em nada a derrota do São Paulo, porque até aquele momento, a equipe do São Paulo não tinha dado um churro, aliás, o São Paulo não atacou em um momento o Vasco, o Vasco da Gama foi somerano, foi pra cima do São Paulo e conquistou, o Botafogo joga contra a Chapecoense hoje, o Botafogo do queridão João Dalmo da Silveira aí, né, e o Fluminense e Palmeiras não vai acontecer, aí tivemos outros resultados interessantes também, a vitória do Grêmio diante do Atlético Paranaense, o Bahia que venceu o Atlético Mineiro, né, tivemos o empate do Corinthians contra o Havaí e o CSA que empatou com a equipe do Cruzeiro. Forte abraço pra vocês, agora o foco é Libertadores da América, porque nessa terça tem Palmeiras e Grêmio e na quarta-feira tem Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro contra o Internacional lá em Porto Alegre, o jogo da volta, o Flamengo tem uma vantagem de dois gols. Forte abraço, até quarta, tchau, tchau.